Que festa, Léo? Fazer a festa! Ganharam, porra! Não quer festa? Porra! Vem cá, Silvinho! Vamos lá! Vem aqui, Silvinho! Pô, ganharam! Armaram o esquema! Não contaram que o Reis hoje ia desencarar, fez um gol! Xingaram o Reis pra caramba! Cadê? Aí, goleirão, quantos foi? Foi matar mal? Fazer a festa! Não deu, bolacha? Não deu? Fazer a festa aí! Vamos lá! Vem cá, Cavani! Cavani jogou pra caramba! Você foi o cara do jogo, Cavani! Falou, Cavani! Jogou pra caramba! Vem cá, Tamay! Faz aí, Tamay! O time azul era melhor, mas eu falei, o branco que ia ganhar! É isso daí! 6x1! Falou! Fala, Adetinho! Foi legal pra caramba! Eu acho que foi disputado! Foi disputado! Uma putada de um lado, uma putada do outro! Foi disputado! É isso daí! Cavani, fala alguma coisa aí, Cavani! Jogamos muito! Você jogou bastante! Jogou muito! Agora, o... O Zé não pode... O Zé não pode ficar mandando em você, não! Você tem que mandar ele ficar quietinho! Deixa ele! Vamos lá, Leandinho! Ganhou! Oh, legal! Falou! O Zé não deu nem o cocheiro! Não deu! Legal! Põe bala pra caramba! Nem o Carlinho meteu no pé, vocês ganharam! Nem o Carlinho meteu no putinho! Parabéns! Aqui é branco! É branco aqui! Parabéns! Parabéns! É isso daí! O Carlinho meteu o pé! Grande vitória do branco! 6x1! Voltamos já!